Eu já estou com o meu convidado no estúdio no dia de hoje, que eu tenho o maior prazer sempre em recebê-lo, que é o nosso gerente da nossa cooperativa Cicred, da unidade da Avenida Brasil, né? Ela é gerente lá. Na Londrina, nós temos aí a Charlene Sbízero, que é a gerente também. São dois gerentes bem competentes. E logo, já temos a nossa terceira unidade em pleno funcionamento, que é no Shopping Paladio, gente. Tudo de bom, né? Mas hoje nós vamos falar de novidades. O Jax apareceu no programa da Tamires, pode saber que tem novidades. Hoje nós vamos falar sobre poupança premiada Cicred, né? Que é... Vamos ver o que vem por aí de bom. E a segunda campanha, aliás, sempre tem muitas campanhas, tem muitas coisas boas na nossa cooperativa. Então, nós temos a campanha premiada Razões para você investir e ganhar. Isso é Cicred, gente. Ah, e vamos falar também da nossa Assembleia, que aconteceu dia 16 do 3, às 19 horas, e que foi show de bola. Fiquei super feliz em ver o meu presidente, né? Claro, internet, né? Não é assim, aquele tete-a-tete ali, né? Mas tudo bem. Eu fiquei muito feliz em poder ver ele pelo vídeo. E também quero mandar um grande abraço aí para o Moacir Neos, né? Que também sempre junto é do nosso presidente e que faz parte. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Agora eu vou respirar e você fala. É sempre muito bom, né? A gente se ver novamente, né, Tamir? Graças a Deus, gente. E se ver com bem de saúde, né? Amém. São tantas notícias tristes ultimamente, né? Que é bom a gente se reunir para falar de coisa boa, né? E Cicred sempre trazendo coisa boa, né, Tamir? Verdade. É isso aí. E que agora, nós vamos falar da nossa Assembleia primeiro? Opa, vamos lá. Vamos falar da nossa Assembleia, porque já aconteceu, né? Isso, exato. Meu amigo, eu fico super feliz em ver a nossa cooperativa Cicred, Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo, crescendo, gente. Mesmo nós vivendo dias difíceis, tempos difíceis, que já faz mais de ano nossa pandemia. E a nossa cooperativa aí crescendo, gente com garra, ô povo maravilhoso, é bom demais. É isso aí, né, Tamir? E ainda aparecendo com grandes campanhas que vêm aí mexer com todos nós associados. E se não é associado, se associa para você fazer parte dessas campanhas. É isso aí, mais de 167 mil associados na nossa cooperativa, né? Agora desse mês, agora de março, né? Aqui na nossa cidade. Já passamos, não, 167 mil na cooperativa Vale do Pequiri. Agora, no Cicred, Brasil, passamos de 5 milhões de associados agora nesse último mês. Então, um marco histórico também, né, para o Cicred. Cicred, né, que vem de Cunho Rural. Iniciamos nossas atividades em 1902. Somos a cooperativa mais antiga do Brasil, a pioneira, né? E estamos aí, né, abertos e expandindo. Agora, né, há pouco tempo atrás que nós chegamos aos grandes centros. E as pessoas, entendendo o que é Cicred, passa a se tornar um associado. E uma vez associado, né, Tamiris? Experimenta aí a cooperativa. Sabe muito bem que fica, né? Porque no Cicred, né, você participa das decisões, você participa do resultado. A cooperativa Cicred, você nunca vai ouvir falar que a cooperativa fechou, né, está de greve, né? Porque nós estamos sempre abertos, porque nós somos donos também do empreendimento. Nós, que somos colaboradores, somos também associados e donos do Cicred. Então, não faz sentido, né, estarmos de greve. E o ano passado, né, Tamiris, 2020, o ano de pandemia, o ano atípico, né? E o Cicred, né, teve um resultado histórico. A cooperativa trabalhou o ano passado com viés totalmente diferente. Antes, né, nós ali, sempre, né, em contato com o associado, atendendo produtos, serviços. E o ano passado, pandemia, pegou todo mundo de surpresa. E o Cicred, o foco dele foi no associado. Na necessidade dele, naquilo que realmente ele estava precisando naquele momento. De repente, naquele momento, ele precisava de um ombro amigo, de uma palavra amiga. E o Cicred fez esse trabalho, não só como assessoria financeira, mas também preocupados, né, com a saúde do nosso associado. Esse acompanhamento, durante todo o ano, foi o reflexo, né, no nosso resultado. Resultado histórico, que foi, né, divulgado aos nossos associados no dia 16 do 3. Esse dia, nós fizemos a primeira Assembleia Digital da Vale do Piquiri. Movidos também, né, devido à pandemia, não conseguimos, né, reunir pessoas. Tínhamos aqui, um arame, a programação de fazer uma reunião com menos gente, com menos pessoas, menos associados. Verdade. Mas, infelizmente, não conseguimos também, através dos decretos municipais, respeitando também o decreto estadual, a gente não avançou no presencial. Nós fizemos a Assembleia Digital e, assim, uma surpresa muito boa, né, uma participação muito grande das pessoas participando, votando, exercendo o seu direito de voto, né, a qual a gente conseguiu, né, concluir todas as, aquilo que estava previsto nas pautas, né, da Assembleia. E também, né, uma delas, né, que foi a escolha da nova chapa de coordenadores de núcleo aqui de Umarama. Sim. Tivemos aqui a Tamires, né, que ela foi laureada, né, durante a Assembleia. Agradecimento especial da cooperativa pelos quatro anos, né, que a Tamires esteve à frente aqui da coordenação de núcleo aqui em Umarama. Então, o nosso muito obrigado, né, Tamires. Um prazer. Passo a você aí, né, em nome do nosso presidente de Arme Basso, nosso diretor, o Asir News, né, esse agradecimento do Cicred. E que fica registrado aqui, né, os nossos novos, né, coordenadores, né. Temos aí pessoas de muita representatividade aqui no município. Verdade, gostei muito. Que está conosco, né. Nós temos aí o Michel Polidoro, que é o único coordenador que veio, né, da outra, da chapa anterior. Ele reassumiu, né, o cargo dele no Núcleo 1, junto com o Tiago, Tiago da Simensu, né, ele é empresário, também é professor acadêmico, também é advogado, a gente fala, né, que ele é mil e uma utilidades, né, o Tiago, né. Uma pessoa boníssima aí, que é nosso parceiro agora. Também temos o Giovanni, dono, né, da franquia da Virtuosa, né, que é a franquia de estética aqui, o Umarama. Não só o Umarama, com toda a região, tem Virtuosa. Também, né, o Reginaldo, que ele trabalha na Mitro de Ocesana, é também ministro da Eucaristia, palestrante, né, o Reginaldo Urbano, gente muito boa, boníssima aí, que está conosco. O nosso ilustre professor Clóvis Uliana, né, o bigode, né, que a gente chama carinhosamente, né, nosso coordenador de núcleo, de núcleo e também coordenador, né, da... E ele é professor universitário, né. Isso, é o professor universitário do curso de Ciências Contábeis, e agora coordenador geral do Campus 3 da Unipar, né, então, show de bola aí, professor. E a Thaísi, nossa representante feminina, né, na nossa chapa de coordenadores, a Thaísi, ela é gerente de RH da empresa Nutrifosa aqui, o Umarama. Então, uma empresária aí que está conosco também, né, defendendo também as mulheres, né, na nossa cooperativa, representando, lembrando que logo em breve, né, a gente atrasou o processo por causa da pandemia, mas logo em breve, naturalmente, teremos aí o Comitê Jovem, o Umarama, e o Comitê Mulher, né, nós teremos aqui o Umarama representando aí... O Comitê Rota. O Ocicred, exatamente. Temos também os coordenadores que representam a outra agência, mas aí na oportunidade que a Charlene tiver aqui, né, a Tamires vai recordar ela e ela vai compartilhar com vocês. Mas assim, a nossa assembleia, ela transcorreu, né, Tamires, na mais perfeita ordem, todos participando, né, votando, né, e aí deu tudo certo, aprovamos a pauta e com uma novidade excelente para o associado. Tivemos aí, ultrapassamos, né, o teto de 69 milhões de reais de resultado. Este resultado, reflexo do trabalho da cooperativa no ano 2020, né, que a gente fala com muito orgulho, né, esse resultado, porque é uma marca histórica, nós alcançamos, tínhamos como meta 40 milhões e fizemos 69 milhões no ano atípico, no ano de pandemia, né, sempre tendo aí o cuidado com o nosso associado, o associado confiando na cooperativa, trazendo seus investimentos para o Ocicred, a cooperativa auxiliando eles, nesse momento de pandemia, com recursos, muitos recursos desses repassados pelo governo federal, através das linhas de Pronampê, FGI, conseguimos atender os associados de forma pulverizada, pulverizada, veio os recursos para a cooperativa, mas, né, nossa diretoria, preocupada em atender o maior número possível de associados, pulverizamos, colocamos um teto de valores para a gente poder atender mais pessoas, terem mais associados beneficiados. E esse é o diferencial da cooperativa, né, a gente procurar atender os associados de uma maneira igual, para que todos saiam aí beneficiados. Esse resultado, né, Tamires, ele retorna para os associados de acordo com sua movimentação. Tivemos o pagamento a juros ao capital em dezembro, né, do ano passado, e agora, fechando a Assembleia, teremos a AGO nos próximos dias, vai ser no dia 29, e aí teremos, né, esse fechamento, né, do resultado, e aí, chancelado pelo Banco Central, os valores retornam para os associados de acordo com a sua movimentação. Então, ganha os juros ao capital e mais a movimentação que o associado tem com a cooperativa. Lembrando que aquele que movimenta mais tem uma fatia maior do bolo, que é justo também, né, para a gente poder fazer essa divisão de lucro da cooperativa, né, Tamires? Então, foi muito bom, né, excelente aí esse resultado para a cooperativa. Eu sempre falo que é tão gostoso receber aquele cheque. Ah, muito bom, né? Isso é verdade, gente. Muita gente fala assim, é mesmo que vem? Vem, gente, vem. E daí, esse dinheirinho, você não vai pegar ele. Vai para onde? Ele volta para a sua conta capital, né? Exatamente. Conta capital, né, Tamires? O que a gente sempre coloca para os associados, né? Ah, Jackson, mas eu recebo na conta capital, quando que eu vou ter acesso a esse recurso? Quando você tiver 65 anos de idade e 15 anos de associação do Cicrede. Por que a cooperativa, ela faz, né, esse processo na distribuição de sobras? Primeiro, porque a cooperativa, para ela continuar crescendo e atendendo os associados das linhas oficiais, nós precisamos de patrimônio de referência. E esse patrimônio de referência nada mais é que o resultado, soma do resultado e a soma do capital social. Então, isso dá alavancagem para a cooperativa cumprir o Basileia, né, o acordo de Basileia, e a gente buscar, né, no mercado recursos para poder atender a capacidade produtiva dos nossos associados. Então, esse recurso, ele fica na sua conta, ele é seu, e ele vai recebendo remuneração. No mínimo, a remuneração dele. Se o associado não movimentar nada na cooperativa, ele recebe por ano uma remuneração, no mínimo, de 103% do CDI. Então, o Cicred paga acima do mercado já a remuneração base do capital. E se você movimenta, eu já cheguei aí com associados, né, Tamiris, com uma rentabilidade no ano de 159% em cima da rentabilidade do capital. Hoje, não tem nenhum tipo de investimento que dá essa rentabilidade. E se a gente for pensar na métrica do capital, no resgate, com 65 anos de idade, 15 anos de sócio, isso nos remete a tratar o capital social como se fosse a nossa previdência. Só que com a diferença é que a previdência tem uma tributação maior do que o capital social. Então, você acaba, Tamiris, tendo um recebimento maior. E quando é empresa, basta que você complete 20 anos de sócio. Aí, com 20 anos de sócio, você começa a resgatar o teu capital. No primeiro ano que você completa 20 anos, você já pode pedir para o seu gerente de conta resgatar esse capital. Você consegue resgatar 70% do valor. E assim sucessivamente. Então, eu vou dizer para você que é importante você, além da distribuição de sobras, você investir em capital social também na cooperativa, que é uma excelente rentabilidade. E, por falar, você que está falando poxa, mas eu não consegui participar da Assembleia. Certo? Como que eu faço para saber o que foi conversado nessa Assembleia? Isso está gravado no YouTube. Você pode entrar lá, Cicrede Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo. A Assembleia Digital vai aparecer para você lá no link. Você pode entrar e você vai ouvir tudo o que foi discutido nessa Assembleia. E mais, se você quiser, você pode passar no Cicrede e pegar o relatório o relatório da nossa Assembleia. Certo? Esse relatório ele está lá disponível para você associado. Você pode estar pegando lá que ele vai ter todos os dados da Assembleia, inclusive o resultado e a forma de distribuição. Então, pode ir lá no Cicrede. Esse exemplar é seu. Pode ir lá e pedir na cooperativa que tem para você retirar. Que bacana! Tanto no YouTube, tanto inscrito. Então, se você não acompanhou essa Assembleia, maravilhosa, que já deu uma hora e pouquinho. Foi uma Assembleia, eu falo que rápida, mas foi abordado vários assuntos importantes que interessam, claro, ao associado. E você falando desse fundo, desse dinheiro que a gente sempre recebe, nós como associado, que é muito bom, é muito bom saber que nós temos uma segurança ali na frente, um dinheirinho para receber. Sem dúvida. E isso tudo garantido, gente. Bem garantido. A operativa nossa, hoje, ela tem uma solidez muito grande. Verdade. Os contadores aí, eles podem chancelar isso que eu estou falando, mas a nossa cooperativa, hoje, ela tem um índice de liquidez de 2,2. Então, ou seja, eu posso encerrar todas as atividades do Cicrede, devolver o dinheiro para todo mundo, que ainda sobra no caixa da cooperativa 2,2. Ou seja, eu posso abrir mais do que duas cooperativas com recurso de reserva do Cicrede. Então, uma cooperativa muito sólida, muito bem estruturada para poder atender. Então, Cicrede, hoje, a gente fala que é mais seguro você ter dinheiro em uma cooperativa de crédito do que você ter dinheiro em um banco convencional que tem um fundo garantidor de até 250 mil. A cooperativa, ela tem uma solidez muito maior para poder fazer o atendimento. E é verdade. Você quer concluir algo mais a respeito da Assembleia? Que daí vou chamar o comercial, vou chamar os comerciais, porque nós temos novidades. Só dizer a todos vocês que, em agradecimento, a todos os associados pelo ano de 2020. E dizer que o Cicrede em 2021 também continua na mesma condição, trabalhando da mesma forma, o Cicrede da Avenida Brasil, em especial aqui em Marama, fez uma estruturação maior da sua equipe, aonde bancos estão demitindo todo mundo, estão mandando embora. E vocês contratando. Nós contratamos pessoas para que a gente tenha uma condição de atendimento maior para você, associado, para que você tenha condições de vir até o Cicrede ser realmente atendido e muito bem atendido. E isso é uma das coisas lá que a gente está prezando muito no Cicrede. é um bom atendimento. Se até então não estava fazendo aquele atendimento que você esperava, com certeza a partir de agora vai ter. Porque nós estamos estruturando parte de autoatendimento, toda a parte de atendimento interno para ter colaboradores para atender. Ah, cheguei lá, meu gerente de conta não está, mas tem outro colaborador que vai poder fazer o atendimento igual para você associado. Então, fica aqui o convite de você que ainda não é associado da cooperativa, vir para o Cicrede para que a gente possa dar um atendimento especial para você. Se reinventando, se reciclando, mas é uma das melhores empresas para se trabalhar é a nossa cooperativa Cicrede. Com o maior orgulho. Eu tenho o maior orgulho em poder trabalhar. Porque eu também, de uma certa forma, também sou funcionária em Cicrede, né? Já há muitos anos. É um orgulho para a gente. É isso aí, Thamir. Né, chefe? Muito bem. E agora, vamos falar, então, da nossa poupança premiada Cicrede Vale do Pequiri ABCD para a Nação Paulo. E daí, meu amigo? O que vem por aí, Thamir? Muito bem. Mais uma campanha da poupança. A gente não para de falar de poupança, né? Puxa, amigo. Na verdade, assim, né? A captação da poupança no Brasil, né? Ela se tornou de muito fácil acesso às pessoas, né? Guardar dinheiro em caderneta de poupança. E o Cicrede não é diferente. Essa rentabilidade da poupança, ela é chancelada pelo Banco Central. Então, qualquer instituição financeira que você tiver o produto poupança, a rentabilidade é igual. Só que no Cicrede você ganha três vezes. Certo? Ou pode ganhar três, né? A primeira delas é com a rentabilidade da própria poupança. O segundo é a participação no resultado da cooperativa. Você tem um percentual maior porque é um investimento. Então, você ganha mais tendo a poupança no Cicrede. E a terceira são com as campanhas. Através da campanha você pode ganhar prêmios semanais, né? Um prêmio especial em outubro e um melhor ainda em dezembro. Então, nós teremos, né? Esse ano uma campanha de peso, né? Que eu falo. De peso. Peso pesado. Nós temos aí dois companheiros nossos aí que são associados do Cicrede também, né? Que é a dupla aí, né? César, Menotti e Fabiano. Os gordinhos, né? Os gordinhos. Sertaneiros. São pessoas boníssimas. Gente boa. Demais, né? E dizer aí que eles vêm, né? Pra poder estar informando as pessoas dessa excelente campanha. E aí mudou um pouco a métrica, né, Tamires? Nós teremos aí dois milhões e meio de reais em dinheiro com premiação. Então, começou, né? A campanha no dia 15 do 3, certo? Começou essa campanha e toda segunda-feira nós teremos um sorteio ou melhor, cinco sorteios de cinco mil reais, certo? Até o final da campanha. Teremos um prêmio especial no mês da poupança que será em outubro no valor de quinhentos mil reais e pra fechar o ano, né? Bem, começar melhor ainda, né? Um prêmio de um milhão de reais nós teremos também este ano. Então, são campanhas com premiação em dinheiro pra você associado da cooperativa. Todo mês. Todo mês tem essa possibilidade. Então, você ganha na rentabilidade do produto, você ganha com a participação de resultado e você pode ganhar também sendo sorteado. E falar pra vocês, né? Sorteio aqui, o Marama tá rondando, né? O ano passado, o Eloy ganhou a moto, né? Foi. Então, né? Tudo é possível, pessoal. E vou dizer pra vocês, só tem o risco de ganhar quem está participando. Então, a cada cem reais que você colocar no produto poupança, você gera um número da sorte. E se você tem o seu recurso todo mês na cooperativa e fazer uma programação, certo? De todo mês cem reais ou mais, certo? A cada cem reais ele gera números em dobro. Então, você tem o dobro de chances pra ganhar. Lembrando que poupando a partir de agora todos os números gerados participam de todos os sorteios. Então, você pode ganhar mais do que uma vez no sorteio. Exatamente. Então, quanto antes, tá? Venha pro Cicred e venha lá, né? Participar com a poupança Cicred. Lembrando, né? Que sempre a gente faz um pé de meio pros filhos, né? A gente sempre preocupado com o futuro deles. Lembrando que o Cicred tem o programa de educação financeira junto, né? Com a fundação Maurício de Souza, né? Que é o pai da Mônica, né? Que a gente fala, né? Do Cebolinha. E nós temos lá mais um exemplar da nossa cartilha da turma da Mônica, certo? Que ele vem, né? Trazer pras crianças aí uma forma de você poupar. Então, nós temos lá todos os exemplares e mais esse aqui que é da Mônica Jovem, né? Que tá explicando aí como poupar aí também no Cicred. Então, fica, né? O convite pra você associado. Pode passar lá na cooperativa. Se vocês estiverem preocupados com a pandemia, fica também lá no autoatendimento. A gente deixa lá as revistas. É gratuito. Pode passar lá e pegar que essa aqui já é sua. Tá ok? É que bacana aí. É a revista nova, gente. É isso aí. Revista nova. Sempre, né? Sempre revistinha nova. O Cascão ainda não tomou banho aqui, né? Mas tá aqui na revista. Mas ele é o maior sucesso sem tomar banho mesmo, né? Mas que bom. Então, gente, lembrando, né? Que você, a partir do momento que você já estiver... Tem que ser associado? Aqui você pode abrir a caderninha de poupança e não precisa ser sócio. Isso mesmo. Não precisa ser sócio. Só que para ser associado é interessante, porque aí você tem a participação de resultado. Isso. Quando você poupa somente, você tem a rentabilidade da poupança e concorre aos prêmios. Mas se você é associado da cooperativa, você tem a rentabilidade também da cooperativa. É interessante que você abra uma conta lá no Cicred. É muito bom ser associado. Vale a pena você se associar. Com certeza. Então, abra sua caderninha de poupança para concorrer a todos estes prêmios maravilhosos aí em dinheiro e tudo mais, tá? Vamos falar da nossa outra campanha, que é Razões para Investir e Ganhar da Cicred também. Vamos falar dessa campanha e a gente já pode falar das duas. Ok. Nós temos uma diferença essa campanha, né, Thalís? Até assim, a campanha da poupança, ela é uma campanha através da Central Paraná-São Paulo-Rio de Janeiro. Sim. Pega todo o nosso extremo sul. E por que que é importante a campanha da poupança, né? A poupança nada mais é que recurso, né, que a gente vai rentabilizar o associado, para quem guardou o dinheiro conosco, mas ele permite, né, que a cooperativa pegue parte desse recurso e transfira ele para recursos para crédito rural. E nesse momento está sendo muito importante esse recurso, Thalís. O que que acontece, né? Nós temos o plano Safra, que é geralmente chancelado pelo governo federal todo mês de junho, certo? Abre-se o plano Safra e começa as contratações. E tem várias linhas que já acabou o recurso desde o ano passado. A linha de Moderagro e Inovrago são dois exemplos, né, que acabou o recurso. As linhas federais foram todas usadas e não tem mais dinheiro. Então tem muitos projetos ainda que ficam, né, aguardando o próximo plano Safra, que é só junho desse ano. E ainda tem que ver se vai ter recurso para poder atender essas linhas e talvez muda a taxa. Nesse meio tempo, o produtor, para ele não ficar descoberto, a cooperativa, ela tem um recurso de poupança que ele pode ser transformado em linha de crédito. Então ele ajuda o produtor a continuar com o seu projeto. Temos aí vários aviários em andamento aqui na região, né, até com o convênio que nós temos aqui com a Leva Alimentos, com a Plusval, que continua, né, esse projeto devido a esse recurso de poupança. Então o quanto que é importante, né, você que precisa ter uma rentabilidade, poupar no Cicred, guardar o seu dinheiro em poupança, né, e o quanto que a gente faz bem para a comunidade local. O recurso que nós captamos de um marama nós reinvestimos aqui na cidade. Então funciona, né, para fazer as pessoas continuarem a produzir, o dinheiro circula na região e todo mundo ganha, o dinheiro circula na nossa comunidade. Então o papel, né, do Cicred de estar fomentando a capacidade produtiva do local. E também pensando, né, Tamires, naquele investidor um pouco mais qualificado para que ele tenha também, né, condições de estar participando de campanhas, vem, né, essa nova campanha que é razões para você investir e ganhar no Cicred, só que essa campanha é só da nossa cooperativa. Então somente as agências da Cicred Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo, que estão participando. E aí a métrica é muito simples. A cada 50 reais que você guardar em capital social, lembra, né, que aquele valor que você abre a conta, aquilo que você recebe de participação no resultado da cooperativa, certo? A cada 50 reais você tem o número da sorte para você concorrer. e também você para diversificar o seu investimento, todas as linhas de investimentos que nós temos na cooperativa, certo? Participam também da campanha. Então vou lá fazer, né, uma aplicação, né, no curto prazo, participa da campanha. Vou fazer um produto de investimento de mais longo prazo, participa na campanha. Só que a métrica é um pouco diferente. A cada 500 reais que você aplica, né, em investimentos na cooperativa, gera um número da sorte que você vai participar de sorteios. São um milhão de reais, né, de prêmios em dinheiro. Toda semana, né, a partir agora do mês 4, nós teremos um sorteio de 50 mil reais. E lá no final da campanha, na primeira semana de janeiro do ano que vem, teremos, né, o sorteio final de 500 mil reais. Então vale a pena, né, você participar e observar mercado, né? Nós tivemos aí a Selic, que ela chegou, né, ao piso de 2%, isso fez com que as taxas de juros, né, elas baixassem, certo? E a taxa de investimento também, então menos remuneração dos investimentos. Agora o governo, né, já aumentou 0,75, então foi pra 2,75 a Selic, então vai ter, começa a ter, né, uma escalada de aumento de taxas de juros, e pra você que é investidor, você vai ganhar no longo prazo um valor maior sobre o seu investimento. Então o Sicred tá com várias propostas de investimento, certo? Pra curto prazo, pra médio prazo, pra longo prazo, pra um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, com taxas especiais de remuneração. Então se você deu um dinheirinho, você quer guardar num lugar onde você tem confiança, que você vai ter uma rentabilidade legal, participação de resultado, esse lugar é o Sicred. Então fica convidado pra você participar, ganhar sua rentabilidade, o seu retorno de capital, e também correr o risco, né, de ganhar prêmios dessa campanha, que são prêmios bem legais, né, interessantes pra você participar. Então não deixe, pessoal, de vir pro Sicred e participar com a nossa cooperativa. Vamos repetir, então, como fazer pra investir e participar dessa campanha? Vamos lá. Então a cada 50 reais que você investir em capital social, você gera um número da sorte. A cada investimento qualificado em depósito a prazo, aplicações de médio, curto, longo prazo, dentro do Sicred a cada 500 reais gera um número da sorte também. Esses números da sorte vão concorrer a prêmios semanais de 50 mil reais e ao prêmio final em janeiro de 500 mil reais. Serão um milhão de reais em prêmios da campanha razões para investir e ganhar no Sicred. Gente, é bom porque todas as campanhas em Sicred é din-din, né? É dinheiro, né? É dinheiro. Tem os prêmios também, né? Cabionetes, carros, inclusive teve agora sorteio final, que quem sabe, né? Na próxima vez eu não venho aqui falar que o ganhador é de um arama, né? Olha só. Uma Maroc, duas Fiat Toro e mais uma moto, hein? Que beleza. Só prêmio bom, né? Só coisa boa, né? Só coisa boa. Isso que é o gostoso da Sicred. Por isso que eu falo vale a pena você se associar e você fazer parte de tudo isso, das campanhas, sorteios, motos maravilhosos. Não é motinho, não. É moto grande. Sim. Além de tudo, né, Tamir, nós estamos lá com colaboradores qualificados, com CPA 10, com CPA 20, com CEA, né? Todos certificados aí para melhor atender você. Então são profissionais que podem te dar uma assessoria financeira para que você faça o investimento de forma correta, né? E a melhor forma hoje de você investir é pulverizando o seu investimento. É você colocando um pouco de cada valor que você tem num determinado tipo de aplicação. Então isso a gente pode, né, estar te orientando, tirando o seu perfil para saber qual o perfil de aplicador que você tem na cooperativa e a gente faz todo o acompanhamento para que você tenha aí uma boa assistência e uma boa rentabilidade. Isso é Cicred. Quem coopera cresce. É isso aí. Venha para a Cicred também. Venha fazer parte dessa família maravilhosa que é um orgulho poder fazer parte. E se você não é associado ainda, a hora que você, eu tenho certeza que você já está aí falando para a esposa, vamos se associar? Daí você vai falar, fala assim, olha, a Tamiris tem razão mesmo. Como vale a pena ser associado da Cicred? E vale a pena mesmo, gente. Quem se associa a Cicred não quer mais nada. É muito bom. Vale a pena. Para você encerrar, fique à vontade. Bom, ficar aqui mais uma vez o meu agradecimento em nome da cooperativa por toda a participação dos cooperados do Cicred daqui de Ubarama no ano de 2020, confiando na cooperativa, no nosso trabalho e dizer que em 2021 nós estaremos na mesma atuação atendendo você naquilo que precisar. E que você ainda que não conhece o Cicred venha para a cooperativa e ter uma experiência diferente com o Cicred. Fica aqui o meu convite, do Cicred da Avenida Brasil, 3891, telefone 3622-4555. E se você ficar mais próximo aqui da Avenida Londrina, o Cicred pode atender também a Charlene, a equipe dela, no 3624-7099. Certo? E logo em breve, a Kessley, né, estará lá no shopping também fazendo atendimento. Cicred em toda a cidade aqui para melhor atender. Muitas vezes falam, né, ah, mas vocês trabalham aqui em Ubarama, são concorrentes? Não, nós somos Cicred, pessoal. Então, onde vocês tiverem conta aqui no Cicred e Ubarama, será muito bem atendido e bem-vindo ao Cicred. Ok? É cada um dado. É isso aí. Obrigada, Jacques, que Deus abençoe grandemente, tá? Nós todos. E obrigada por sempre aceitar o meu pedido de vir aqui falar da nossa cooperativa. Eu sei que você tem uma vida bastante corrida, né, porque não é só o programa de televisão que ele vem, ele vai nas rádios também, né? É, nós vamos lá, né, vamos lá conversar com o pessoal também, né? É isso aí, tirar as dúvidas. Vamos junto, pessoal. É muito bacana isso. Então, ele vai nas rádios, vai na TV também e deixando o seu recado, eu quero aqui deixar também meu abraço para todos vocês, Cicred, quem é Cicred, meu abraço e também para o nosso presidente, o Jaime Embaço, que está lá em Palotina, meu grande abraço, muito obrigada. Como é bom poder fazer parte e também ser a tua amiga, presidente, é tudo de bom e sua também. É isso aí, tamo junto, gente. Tamo junto, que Deus te abençoe. Nós todos. Eu vou para o comercial e eu volto na cozinha já já com vocês. Música 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 Música